Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui, temos mais uma exposição dos alunos, mais de um ano passou, mais trabalho se vê, este ano foi diferente, foi a fauna. Quero agradecer àquele Sr. Presidente o apoio que nos tem dado. Eu acho que temos um trabalho que já está a ser reconhecido, que está a vista, já tenho uns convites para fora de boticas, para levarmos as exposições de fora, isso acho que já é bom, é o nome que já se está a espalhar, até posso já anunciar que esta exposição daqui vai passar para Chaves, de Chaves talvez para Espanha, eu penso que já temos esses convites, vamos aproveitar e vamos dar a conhecer e levar o nome de boticas a outras localidades como a Escola de Pintura. Os agradecimentos que o Alfredo Cabeleira fez à Câmara Municipal naturalmente registramos com agrado evidentemente, mas não é mais que a obrigação que nós temos de apoiar e de apoiar o desenvolvimento artístico localmente que é a nossa obrigação. Nós, enfim, procuramos ter exposições de outro âmbito, mas damos muito relevo e muita importância às exposições feitas com artistas locais, até para podermos todos reconhecer as capacidades que existem e muitas vezes não são reconhecidas. Agradeço a vossa participação empenhada, acho que é um motivo de grande orgulho para todos nós podermos dizer que uma Escola de Pintura presta aqui, ao fim e ao cabo, contas no final do ano dos apoios que recebeu e acho que as contas são saudadas e, eu diria mais, os artistas ficam com crédito em favor deles. Portanto, continuem, continuem a ser criativos, cada vez mais nestes tempos que correm, nós temos que inventar e ser criativos.